MP responde. Qual a origem do Ministério Público? O MP representava um monarca perante o poder judiciário. E tinha o direito de se dirigir ao juiz de pé, sem estar com a cabeça coberta, porque ele tinha tanto poder quanto o juiz. Com o passar dos anos, o MP deixou de estar atrelado aos interesses do Poder Executivo e a uma instituição independente que serve à sociedade. Com a Constituição de 1988, o MP se tornou uma instituição permanente, com a função de defender a ordem jurídica, a democracia e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Aqueles que o cidadão não pode abrir mão, como saúde, liberdade e dignidade. Cabe ao MP o papel de fiscalizar e proteger os direitos da sociedade. Música 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 Música